Igual, você já sabe, depois eu fiquei rastreando a origem desse meu tique, né? Esse sorriso meio de canto de boca, que às vezes eu tenho que dá um ar meio sarcástico para as coisas, sendo que eu não estou sendo sarcástico. Sabe quem tem essa qualidade também? Bruce Willis também tem esse smirk. Se chama smirk. E eu vou te falar, também tem que é uma coisa meio de canto de boca, mas eu não estou sendo sarcástico e muitas vezes eu estou sendo confundido com debochado. Eu vou te falar. Podcast Wars vai começar? É isso? As guerras entre os podcasts? Isso é uma palhaçada. Guerras secretas? Vai ser as guerras do podcast? Porque já teve amizade entre os podcasts. Então talvez seja a hora mesmo de ter as guerras entre os podcasts. Porque eu vi um vídeo outro dia que estava aí. O Bento é um mala. O Bento veio aqui e é um mala. É assim, eu vou falar, ele não viu não viu de boa, não. Ele ficou putasso no carro. Falando, olha esse cara, que babaca. Mentira, eu não fiquei assim, não, vai. Ficou. Eu vou te falar. Cara, não me interessa ser... O Bento, ele fica vendo o celular e parece uma velha. Ele fica respondendo enquanto o cara está falando. E você? Que não sei o que é lá. Seu vagabundo, seu desgraçado. Eu vou te falar, olha, mas não é... Não interessa ser clickbait. Não interessa se... Não é clickbait. Não interessa se é uma piadinha engraçada. O que interessa aqui é que existe um código de ética entre os podcasts. Muito bem mencionado. Entendeu? Só com um código de ética não dito. Não precisa ser dito. Acho que todo mundo segue. Não precisa ser dito. Eu não falo aqui. Poderia falar de vários. Meu Deus, vários. Vários. E quando o dinheiro entrar, talvez a gente fale de alguns. Mas eu vou te falar. Porque eu não quero ser processado, né? Tipo, volta com o furo. Então, você vai bancar os processos? É você que vai? Porque eu não tenho mais dinheiro pra bancar. Nada. Nada. Um simples jantar pra mim já é um esforço. Tem que pedir. Yuri, paga pra mim. É. Isso pode parecer mentira, mas não é. Outro dia eu não pedi pra você pagar pra mim? Outro dia eu não pedi pra você pagar pra mim ou eu não pedi? Você pediu, mas porque você tava sem cartão. É, é. Não interessa o contexto. Você tinha o dinheiro. Eu sei. Mas o ato ainda aconteceu. O jeito que você tá falando parece que você tá na rua. Só que, galera, assim, ele tem muito mais dinheiro que uma pessoa normal. Mentira, Yuri. Você sabe que já tá, já tá, ó. Sabe o que que é isso? Tá nadando já. A água tá subindo. Eu tô aqui, ó. Se você tivesse sem o bem, Yuri, sem nada, sem nenhum ganho, assim, daria pra você viver só mais uns seis anos na mamar. Mentira, cara. Você tá muito melhor do que eu, cara. Yuri adora se vitimizar, né? Eu não falei nada de mim. Claro, você não pode contar a história por minha causa. Qual foi o outro negócio que eu esqueci agora? Não. Não. Eu segui em frente, só dei um exemplo do... Seu apartamento, uma mansão. Olha, eu rezo pra alguém ir lá e ver. Próxima vez que eu for, vou tirar foto. O cara mora, olha, um quarto do tamanho disso aqui, a sala dele. Aí tem outra sala, três quartos. Sério, eu não tô de sacanagem, não. Um escritório e eu pagando a mesma coisa. Tô aqui no espaço dessa TV até aqui, ó. Aqui, aqui, com o cachorro ainda pulando pra cima e pra baixo. Você tá pagando a mesma coisa que eu. O problema tá onde, então? Eu não sei o que aconteceu. Sério, juro. Eu não sei o que. Isso é muito injusto. Eu não sei o que tá havendo, cara. E eu fiquei meio... Né? Eu não tenho... Não tenho condição de mudar. Você sabe que meu... Meu pai morreu, né? Júri, você gosta tanto de se vitimizar. Ó, é. Tu sabe que a minha mãe tá internada, né? Eu não posso tomar nenhuma decisão. Minhas irmãs, eu já falei, não falam comigo direito, né? Eu já falei pra você aqui. Mais um dado da minha vida. Parabéns. Que eu tô expondo aqui. E é... O quê, cara? Isso não é me vitimizar, não. Eu tô relatando fatos, cara. Entendeu? Eu pedi, é... Como é construir essa história? Você tá pagando mesmo que eu. É. E daí você colocou a culpa que seu pai morreu? Você não deixou eu terminar. Você não deixou eu terminar. Você não deixou eu terminar. Você acha que eu não queria me mudar? Mas eu não tenho mais fiador. Eu não tenho mais. Eu não posso... Quem foi seu fiador? Eu não posso... Meu ex-sogro, que já tá chateado comigo. Por quê? Porque o imposto de renda tá vindo no nome dele com esse negócio que era pra vir no meu, entendeu? E ele tem que justificar esse gasto. E ele já pediu pra eu consertar isso com o meu contador. E todo dia eu falo que eu vou e... Eu me esqueço de fazer isso, entendeu? E aí tá rolando isso. Eu já vou fazer em breve, se você estiver assistindo aí. Eu já adiantei, aliás, com o meu contador. Mas... Quer outra notícia? Eu não pude pagar meu contador esse mês. É, não olha. É, exato, exato, exato. Os pratos você devolveu? É, teve que estar ainda isso. Minhas vizinhas maravilhosas, duas senhoras, acredito que sejam mãe e filha, né? Apesar de terem a mesma idade. Mentira. Olha, não tem nada. Eu adoro elas. E aí, é... Aí eu tava passando por elas, outro dia eu falei, putz, é, blá, 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 blá. Né, que eu sempre converso, já ajudei a levar a compra, né? Porque uma vez, cara, eu me senti mal, porque no começo, quando eu fui morar lá, a gente vai estar queimando um, ela mora do lado. E aí ela falou, eu nunca ouvi um grito assim, eu nunca senti esse cheiro aqui antes. Ah, eu lembro. Você contou essa história aqui. É essa que te deu comida agora? É. Claro, né? Eu tava fazendo amizade, né? Aí eu levei as compras delas, já, a gente sempre elogio. Aí madruga, ele pula, blá, blá, blá. Aí a gente fala, sempre esquece o nome do madruga, chama de rapadura. Aí beleza, eu falo, é madruga, a gente desenvolveu essa relação. Aí um dia, passou lá elas, e eu falei, poxa, cara, eu sempre sinto um cheiro, né? Vindo da casa de vocês, delicioso. Espero que um dia vocês me convidem pra jantar. Tô esperando esse convite. Bem de gada, base. Tô esperando esse convite aí pra jantar. Aí ela falou, ah, que isso? Vou levar pra você, então. Uma comida pra você, pode deixar. Eu falei, que isso? Não precisa, eu tava brincando. Ela falou, não, agora eu vou levar. Aí, primeiro dia, pá, lasanha, né? Chegou um prato de lasanha, pá, eu, porra... Cozinha bem mesmo? Tava ótimo, né? Lasanha, pá, aí eu deixei só um quadradinho, pá, botei na geladeira o prato, né? E aí, no dia seguinte, tava um pratão de, porra, arroz com pernil e linguiça. Toma, pá! Aí eu comi também, quase tudo, deixei um pedaço lá na geladeira. Isso já faz aí umas três semanas, quatro, né? E eu tô super encanado que eu fiquei de devolver os pratos, né? Limpos, mas eu não devolvi. E agora eu tô meio evitando, né? São meus vizinhos. Ela sabe exatamente quando eu entro em casa e saio de casa, porque é muito perto, né? Por que você não lava o prato? Eu sei, eu vou fazer isso hoje. Eu sempre falo que eu vou fazer, mas hoje eu vou mesmo fazer. Às vezes eu fico meio nojinho de comida velha. Não tem isso. Um nojinho de limpar a comida velha do prato. Já passou tanto tempo. Eu não imagino que alguém que quer ser um soldado teria isso. Eu não sou ainda, né, parceiro? Ainda tô vivendo a realidade mesmo. Tipo um Homem-Aranha. Você acha que ele não tem isso? Você ainda tem planos de ser um soldado no futuro? É. O tempo tá passando, irmão. Há quantos anos você pode ser um soldado? Cara, eu tô esperando, já que você tocou nesse assunto. Os cursos que eu quero fazer, infelizmente, custam. Um dinheiro que no momento eu tenho que... Galera, vamos dar. dinheiro aqui pro PIXO. Eu tenho que escolher entre pagar a pensão, meu aluguel, ou fazer cursinho, que não é a hora, entendeu? Cursinho de... Eu queria... Faculdade não. Curso de tiro, curso de... Qual faculdade você ia fazer se você voltasse no tempo? Uma 15? Não. Curso, né? Não há qual... Não há marca. Qual... Curso. Administração de empresas. É isso que você gosta. Ou a medicina, né? Ou o exército. Não tem esse curso, você viu o exército. Ah, entendi. Mas assim, só pra adquirir as habilidades. Eu não ia ficar seguindo ordens cegamente de algum general. você mataria alguém do seu próprio... Pelotão? É, se ele fizesse uma coisa muito errada. Claro, porra. Óbvio. Você ia ser traidor da parte. Não é da via. É. Se eu visse um cara chegando numa vila Vietcong, querendo aterrorizar as pessoas, você acha que eu não ia... Tomar uma atitude, cara? Chegou, acabou a hora, hein? De não tomar atitude. Eu só vou te falar. Fortuna favorece os corajosos. Já ouviu essa frase? Que é o que eu vou tatuar, aliás, nas minhas costas. Boa. Passa o comercial dos menofre de novo aí, do boneco. Ei, você aí? Eu? Cansado de brincar com esses brinquedos educativos sem graça, time? Sim, eu odeio toda essa porcaria! Calma, time, porque agora o seu desenho favorito vai ir pra casa com você! Agora você pode ter na sua própria casa a criança alcoólatra mais engraçada do planeta! Peça logo pra mamãe boneco do Esco! Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes, porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?